E aí galera, quem fala? Arame pra Gp3, e é isso aí pessoal, mais um episódio aqui, mais um vídeo aqui da nossa série, não é? Com a Finlândia, no Arms Against Iron, né? A gente tava aqui em conflito, não é? Direto aqui com o que a gente chama de Suécia, né? Hoje em dia, né? Então, e a gente tava até conseguindo repelir eles bem, né? Então vamos lá continuar. Vamos ver se a gente consegue expandir aqui o nosso front, porque é isso que a gente quer, né velho? É isso que a gente quer, vamos lá ver se a gente consegue expandir pra aqui também. Vamos ver se a gente consegue acabar com isso aqui, né? Vamos lá ver se a gente consegue expandir, vamos ver... Ah não, pra aqui não vai dar, pra aqui não vai dar, ok. O pessoal já tá vindo aí reforçar, só por isso que eu tô avançando aqui, né? É só por isso que eu tô avançando. Dá pra ir pra aqui? Não, 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 só pra aqui, ok. Vamos lá então. O Reino Unido pressiona a Espanha Alemã. Nossa, calma aí. Segura aí esses caras. O Bulgária se aproxima da Alemanha. Isso não é nada bom. Vamos ver se a gente consegue pegar isso. Segura aí só até esse cara chegar ali. Vamos pra aqui, pra aqui. Ok, perfeito. Esses dois podem ficar aí de boa. Onde mais que a gente podia avançar? Talvez aqui, né? Se eles deixarem, seria uma boa. Ok, vários deles estão recuando. Isso é bom pra gente, pessoal. Isso é bom pra gente. Aqui. Aqui assim. Aqui assim. Ok, vamos ver se a gente consegue acabar com esse aí também. Ok, o pessoal tá reposicionando. Muito bem. Tô gostando, tô gostando, tô gostando aqui do desenvolvimento, pessoal. Tô gostando aqui do desenvolvimento. Tá sendo bom, tá sendo bom. Tô gostando, tô gostando. Vamos tentar segurar esses caras aqui. Aqui, o que a gente pode fazer? Vamos fazer isso aqui, vai. Vamos lá, vamos lá. Isso mesmo, isso mesmo. Agora é o seguinte. Se a gente conseguir encorralar aqui esses caras... Seria assim. Esplêndido. Esplêndidíssimo. A gente foi embargado por Burma? Sério isso? Serião? Serião? Vamos ver se a gente consegue encorralar esse tanque. Opa, sim senhor, sim senhor. Acabou ali pra aqueles. E pra esse tanque talvez acabou também. Exatamente, perfeito. Tampou um aqui, só pra não correr riscos. Tampou aqui. Fábrica de aço. Se é que isso significa alguma coisa. Né, velho? Não sei se isso existe mesmo, mas... Vamos lá. Fábrica de aço. Ou sei, ajuda aqui. Só pra gente acabar com esse cara aí o mais rapidamente possível. Né? Menos uma divisão aí de tanques da Suécia. É uma boa pra gente. Apesar de que eles têm muitas divisões aí, hein, velho? Esses caras têm muitas divisões, né? Por isso que a gente tem que acabar com eles, né? O mais rápido possível. Bem. Como é que a gente tá indo aqui? Não sei por que razão eles estão segurando aí esse front. Ah, ok. Tem muito recurso mesmo. Nessa província aqui tem muito recurso. Se a gente pegar isso, velho... Samitrackers. Ah, ok. Sim senhor, sim senhor. Dá pra fazer o seguinte? Não, 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 não dá. Ok. Então, pronto. No problem, no problem. Vamos pra aqui. Tentar avançar ali, né? Tentar avançar ali. Ok. Mais uma divisão encolada. Perfeitíssimo. Já foi pro caramba. Exatamente, exatamente. Reposicione aí, homens. Vamos ver onde mais que a gente consegue... Manda um cara pra aqui só pra gente não perder esse território aí. Ok. Por aqui o suprimento tá bem baixo aqui nas nossas tropas aí vermelhas. Hum. Não tô gostando não, não tô gostando não. Depois Scrap in the Barrel. Ainda assim a gente tá com um problema aí nas divisões. Ok. Acho que por aqui a gente para um pouco, hein? Deixa eu ver se aqui a gente consegue... Não, é melhor não, melhor não. Ok. Deixa eles atacar, deixa eles baterem as cabeças deles contra a gente. Deixa eles perderem homens aí. Eles perdem homens com isso. É isso que eu gosto de ver. Aqui. Ok. Perfeito. Já tá pouco a pouco aí. A gente já liberou aí algumas províncias do reino da Noruega. Quatro províncias aí já liberadas. Sempre uma boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos reforçando aí. Estão atacando de todo lado, velho. Reto nuclear. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Bora, bora que a gente tem que defender isso, velho. Isso mesmo. Perfeito. Eles não gostaram da gente ter encorralado as divisões deles. Eles têm aqui muita gente, velho. Como é que eles não estão... É, os Estados Unidos já invadiu aqui e já fez uma invasão aí na França, né? Só pode. Ali o Reino Unido na Bélgica também. É, eles estão perdendo força nos outros frontes, como já era de esperar, né? Como já era de esperar. Estão perdendo aí força em outros frontes. A Polônia está... Está na facção deles. Só que não está em conflito com a gente também. Não quis se juntar essa... Essa burrice. Nossa, a gente está em conflito com o mundo inteiro, pessoal. A gente está ferrado e meio, hein? A gente está ferrado e meio. Se esses caras estivessem cooperando, a gente já tinha ido. Mas ainda bem que não. Esse cara fez uma divisão, né? Suficiente aí para se defender. Suficiente aí para se defender. Ok. É, vamos... Ah, só dá para devolver. É, vamos libertar aqui algumas... Algumas nações aí da Rússia. Porque assim não dá. Carelha, eu quero ficar porque eu não sei se... Né? Se a gente vai conseguir fazer Cor ali. Agora, isso aqui. República de Come também. Eu sei que a gente não tem Cor. Acho eu, né? Mas pronto. Também a gente só precisa fazer o Império Nórdico. Então... Eu vou ver... Não, nunca na vida. Ok. 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 Agora os fantoches aí feitos. Né? Vamos ver se a gente... Consegue qualquer... Ixi! Chamar a Polônia. Ferrou, pessoal. Acabou. Acabou. A gente vai ter que devolver para a Rússia aí o território. Para eles não invadirem a gente. Ai, ai. Tinha que ser feito, pessoal. Tinha que ser feito. Pronto. A gente podia ter feito o fantoche da Carelia, né? Antes disso. Mas pronto. Podia ter feito aqui. E... Aqui. Esses dois aqui. Ia ser um bom fantoche com 50 de aço aí. Nossa. Mas pronto. Olha. Burrice, burrice. Pronto. Eles vão invadir esse pedaço aqui. Não. Ok. A gente já devolveu tudo então. Eles vão invadir os nossos fantoches, né? Exato. Esse fantoche aí. Mas pelo menos a gente tem os outros. Ok. Sem problemas. Sem problemas. Ai, ai. Estão começando a ficar ignorantes aqui, hein, pessoal? Vamos ver se até a série acabar a gente consegue manter aqui isso aqui nosso, né? Acho que é um pouco complicado, mas... Hum... Vamos ver se isso aqui para a defesa, né? Melhorar aí a defesa. Se bem que eu não acho que deva mudar muita coisa, mas... É o máximo que a gente pode fazer, né? É o máximo que a gente pode fazer. Aqui. Não. Aqui. Vamos ver isto. Só assim naquela. É isso, pessoal. Eles estão focando aqui as tropas todas deles aqui e muito provavelmente vão acabar com a gente. Muito provavelmente vão acabar com a gente. Não tem por onde puxar agora. A Polônia vai conquistar aí nossos fantoches. A gente não fez o fantoche ali da carelha, né? O troll. Esse cara aqui podia voltar para a nossa facção, né, velho? Vou falar bem a verdade. A gente fez um pacto com agressão... Não agressão com ele e ele mesmo assim não subiu. Nossa, vamos perder aí esse território. Nossa. Essa segunda grande guerra está bem ruim, hein, pessoal? Bem, bem escada. Está todo mundo contra todo mundo mesmo, basicamente. Não precisa ir bombas nucleares. Mas vai, bora. Ok. Esse aqui sim. Vamos começar a construir aqui. Ah, já está construindo aí a linha de bunker, né? Estou começando a danificar aí as nossas coisas. A gente está construindo aqui uma linha, né, de defesa. Para ser impossível para eles a passagem. Mas acho que eles vão passar na mesma, né? Muito, muito sinceramente aí. Acho que eles vão passar na mesma, pessoal. Mas pronto, vamos lá defender, né? Vamos defender o máximo que a gente conseguir aí. Se a gente de alguma forma conseguisse cortar eles, velho. Se a gente conseguisse cortar eles, velho. Porque eles também não estão com muito suprimento, né? Eu acho que a regra mesmo é suprimento, velho. Que a gente está precisando. Vamos vender umas arminhas aí. Ver se a gente consegue vender umas arminhas aí. Mais caras. Cadê as que a gente está produzindo? Essas aqui. Olha só, tem isso pouco? Vamos pôr, então, 9 mil. 25% a mais do preço. E vamos pôr assim. Vamos ver se alguém compra aí. Se alguém comprar, já vai ser uma boa para a gente, né? Então, vamos lá ter calma. Ok. O ponto bom é que assim que eles forem puxando a gente para trás, a gente vai compactando mais a linha do conflito. E vai ficando cada vez mais difícil para eles, né? Avançar. O ponto mau é que eles vão pegar território de volta. Isso é o ponto mau. Muito mau, para dizer a verdade. Aqui a gente não tem mísseis nenhuns. Os bunkers ali estão em construção, ainda bem. Ai, ai. É, pessoal, não tem muito que a gente possa fazer, a não ser observar aí e ver se alguém conquista a Alemanha ou... Sei lá. Estão ali capturando o que falta do Cazaquistão. Nossa, a gente podia ter feito a Carelia, velho, de fantoche. Que troll total, velho. Troll total. Oi, eles estão recuperando ali a África. Sem a nossa ajuda agora, né? Estão perdendo a África, Alemanha. Vocês estão perdendo a África. Nossa, eu quero é que a Alemanha capitule, pessoal. Porque se a Alemanha capitular... Opa! Invasão naval ali do Reino Unido, da Suécia. Muito bem, Reino Unido. Muito bem. Estou gostando, hein? Estou gostando. Muito bem, muito bem. Ok, agora aqui... Capital é aqui, né? Ok. Ok, a gente fez tudo até ali em cima. Vamos fazer assim agora aqui, aqui e aqui. Ou não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui assim. Aí. Perfeito. Assim. Assim mesmo. Vai demorar 5 quadrilhões de anos. Mas... Olha. É o que a gente tem por enquanto. Hum. Nossa, não dá pra fazer nada, velho. O suprimento aqui tá... Escassíssimo. Aqui o pessoal tá tendo suprimento, né? Então... Deixa eu ver se a gente consegue enrolar essas aqui. Seria uma boa. Invasão naval na Ibéria do Norte. Todo mundo quiser fazer paz comigo, eu vou fazer, velho. Não quero nem saber. Agora a gente precisa de poucos conflitos. Vamos tentar puxar. Vamos tentar puxar. Vamos tentar puxar. Chega ali, chega ali pra eles se atacarem. Chega ali pra eles se atacarem. Isso. Fica aí. Tá vendo? Com a linha compacta a gente já consegue fazer qualquer coisa, pessoal. Agora, fora da linha compacta, fica complicadíssimo. Vamos pegar mais essa cidade aqui. Segura esses caras aí, por gentileza. Vai ali. Deixa ele atacar aí à vontade. Perder o suprimento dele tudo. Ok. O pessoal tá reposicionando. Perfeito. É, que a linha mais compacta fica complicado pra eles fazerem seja o que for, né? Atacar de todos os lados possíveis. Para os deles recuarem ainda mais. Vamos lá. Ok. Ok. Perfeito. Opa, expandi a fosera. Ok. Bora, bora. Manda esse cara pra aqui. Manda esse cara pra aqui. Bora, bora. Que aqui eles estão sem suprimento. Vamos lá, vamos lá. Tá, chegou. Perfeito. Tentar espantar esses aqui também pra trás. A gente ainda tá fazendo bons avanços, pessoal. Não sei como, velho. Não sei como, velho. Olha, a gente conseguiu avançar ali também. Quer dizer, sei como sei que agora eu lembrei, né? Vou focar aqui em Inglaterra aqui fazendo vazão naval. Fez ali uma boa distração. Uma muito boa distração pra gente, pra falar bem a verdade. A gente consegue mandar esses caras pra trás? Se a gente conseguisse era bem topzinho aí. Ok, parou. Vamos focar um pouquinho mais na defesa. Psych. Ok. Isso aqui. Falando isso pra gente. Isso. Nossa, os navios estão tudo em conserto. Tudo em reparo. Ok. Ok, 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 ok. Pouco a pouco. Pouco a pouco a gente faz um avanço ou outro. Ok. O perfeito era se a gente encurralasse esses caras aqui. Alguns deles, pelo menos. Isso aqui era. Vou atacar aqui só pra tentar puxar esses caras pra trás. Perfeito. Perfeito. Agora. Deixa eles atacarem aí. Ah, já não dá pra ver de novo, velho. A gente já não tem inteligência sobre eles de novo. Vamos pôr inteligência aqui. Vai. E aqui. Exato. Bora. Vamos lá, que a gente ainda tem muito o que fazer, pessoal. A gente ainda tem muito o que fazer ainda. Vamos iniciar a criptologia aí na Alemanha. Opa, operativo alemão capturado. O que é isso? Operação Biting. Nossa, uma operação aí... Única. Do... Daqui da Finlândia. Por essa eu não esperava. Operação única deles? Sim senhor, sim senhor. Bem, é, agora como eu já não vejo, eu não consigo ver... Ok, a gente já consegue ver de novo. Ok, perfeito. Vamos ver se a gente consegue recuar com esses caras aqui. Será? Será? Se a gente conseguir recuar com esses caras vai ser top, hein? Esse fica aqui, esse fica aqui. Bora. Esses avançam. Segurou. Só até esses chegarem. Perfeito, ok. Deixa eles chegarem e se defenderem. Perfeito. Tem uma divisão aqui da Noruega ainda, andando por aí e ajudando a gente, né? Isso é que interessa, sim senhor. Opa, sem se autoencorralar ou é impressão minha? Um autoencorralamento não é todos os dias, velho. Não é todo dia que você encontra. Deixa, deixa, deixa ele atacar. Vai, vai, vai. Defende, defende, defende. Bora. Ah, filho da mãe. E se a gente acabar com esses caras, o ponto bom é que a gente vai conseguir encorralar alguns. Segura aqui, segura aqui. Não quero saber. Segura, segura, segura. Nossa, tinha um monte de gente que tava ajudando a gente de graça. Não. 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 Acabou, velho. Ai, ai. E aqui? Aqui não dá pra puxar também. Como é que tá indo ali a nossa... É. Nossa questão aqui de suprimentos tá um pouco escasso, né? Tá um pouco escasso. Os bunkers estão sendo construídos todos. O último bunker tá sendo... Acabado de construir. Quer dizer, na verdade tá mais pra começar na construção, mas pronto. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Mas é isso. Então, é. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Nossa, o Japão dominou aqui a Indy inteira. E tá entrando... E eles são em guerra com a Polônia também. Ou seja, eles vão entrar por aqui. Vão entrar pela Polônia e fora rasgando. Sim, senhor. Muito bem. Muito bem. Japão, você. Você é o cara, hein, velho. Você é o cara. Você é o cara. Você e seus aliados são os caras. Mas é isso, pessoal. Então, eu vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado como eu gostei. Valeu, falou. Fui.